Pintalão toca o dinheiro F4 Os amigo aqui do baile Vai mandar pra elas Na surra de pirão Na porra da jornadela Vai foguetar ela Vai foguetar ela Na surra de pirão Na porra da jornadela Vai foguetar ela Vai foguetar ela Na surra de pirão Na porra da jornadela Vai foguetar ela Vai foguetar ela Na surra de pirão Na porra da jornadela Eu tô passando de cague preta Na sua rua, sabe? Eu tô passando de cague preta Na sua rua sapeca Quando passa de Itag e vai jogar Perereca 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 Os amigos aqui do baile, vai mandar pra elas Na porra da jantanela, vai foguetar ela Na porra da jantanela, vai foguetar ela Na porra da jantanela, vai foguetar ela Na porra da jantanela Eu tô passando de tag em preta na sua rua, sabeca Tô passando de tag em preta na sua rua, sabeca Quando passar de tag em vai jogar a perereca Quando passar de tag em vai jogar a perereca Quando passar de tag em vai jogar a perereca Quando passar de tag em vai jogar a perereca Quando passar de tag em vai jogar a perereca Em vai jogar a perereca Que vai jogar a perereca Quando passar de tag em vai jogar a perereca Que vai jogar a perereca ComoscheidOU Tchau, tchau